...online, para Terezópolis 24 horas, só que está bem escuro aqui. Como é teu nome? Natália. Natália, você é de onde? Eu sou do Uruguai. Ah, do Uruguai. Você veio direto para Terezópolis ou veio para outro ponto do Brasil? Não, eu estou fazendo gira pelo Brasil. E você faz esse trabalho nos sinais sempre? Sim, sim, eu vivo desse aqui. Arte Circense de rua. E o pessoal qual parece, te ajuda? Ajuda, ajuda, legal, sim, sim. Aqui em Terezópolis é muito bom. Onde é que você começou no Uruguai mesmo a aprender? Eu aprendi no Uruguai, depois saí para o Brasil, fui para a Bolívia, na Argentina. Quantos anos você ficou? Faço isso? É. Dez anos. Obrigado, Natália. Boa sorte. Muito obrigada.